Fala mulher da minha vida! Tudo bem com vocês? Olha o sol batendo em mim, ó. Tem um retrozinho. Tem um retro que chama? Não, vitro. Eu tô no rancho. Rancho, pra quem não sabe, é casa na beira do rio do meu avô. E eu aproveitei o banheiro que tem aqui em cima, que é do quarto onde a gente tá ficando. E eu falei, quer saber? Eu vou gravar pra elas como é que tem sido essa minha maquiagem do verão. Na verdade não é uma maquiagem do verão, é uma maquiagem que você pode fazer no verão. Uma maquiagem simples, que dá um up, que protege a sua pele, que deixa tudo certinho no lugar. Mas que você pode fazer no seu dia a dia, antes de trabalhar, antes de ir pra uma festa durante o dia que você tenha. Porque é uma maquiagem simples. Festa não, vai. Festa ou substitutoria, eu colocaria uma base líquida e tal. Aqui é realmente pra você viver maravilhosa. Então eu saí do banho, não passei nada no rosto. Aliás, passei uma coisinha importante pra mostrar pra vocês, que é essa aguinha aqui da Dermage. Ela tem vitamina C e a gente vai ficar com essa luz meio natural, tá gente, hoje. Depois eu vou usar, que na verdade eu vou usar agora com vocês, esse hidratante aqui da Neutrodina. É muito legal esse hidratante porque ele tem uma texturinha muito, muito, muito leve. Isso faz toda a diferença. Já deixa a pele hidratada. E sem pele hidratada, você vai ter o quê? Uma base craquelada, um protetor solar escorrendo. Porque se você não dá hidratação pra sua pele, o corpo naturalmente produz mais óleo. E aí não vai ser legal. Principalmente pra você que tem pele oleosa. E depois de ter usado esse hidratante, o que eu vou fazer? Eu vou usar um hidratante para a área dos olhos. Esse é da X-Seido. Ai, Mário, mas eu coloco já antes de dormir. Precisa, vamos dar maquiagem? Olha, se você tiver bolsinha, linha de expressão e tudo, eu te indico a testar, viu? É só pra ter certeza que não faltou e ajuda bastante aqui nas linhas de expressão. Mas o movimento é esse, é circular, sim. Ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um protetor solar, muito importante. Eu vou usar esse aqui da La Roche-Posay, que é o Antez. Esse protetor solar é antigo, eu uso ele tem bastante tempo. Eu sempre vou trocando um protetor solar, tá, gente? Confesso... Ai, olha o quanto que eu peguei. Confesso que é sempre uma coisa que eu troco, porque parece que minha pele acostuma, não dá certo. Tem vários super bons. Eu tô amando também um da Isdyn. Tem um do Vichy também, que eu amo, que é muito bom. Mas esse aqui pra pele oleosa é ótimo. O problema de protetor solar na maquiagem é que parece que sempre que eu cria uma camada grossa, é um caos. Não sei o que que acontece. No dia a dia, se eu tivesse usando uma base líquida agora, o que eu ia fazer? Eu ia usar ou um primer, ou uma base com maior fator de proteção solar. Na verdade, uma base. Aí, gente, depois de ter aplicado o protetor todo, o que eu quero dizer pra vocês? Que a minha pele tá seca. Porque parece que a gente vai passando esse monte de coisa e vai atrapalhando. Não atrapalha, tá? Tamara, usei o hidratante, contorno na área dos olhos, protetor solar e a aguinha termal, né? Então são quatro produtos que eu usei e a pele tá sequinha, tá ótima. Agora eu vou usar isso aqui, ó, La Roche, chama Efaclar BB Blur. É muito bom. Ai, o sol tá indo embora. Tô dependendo do luz natural aqui, espero que vocês consigam me ver. Chama BB Blur. Eu adoro ele, só que o tom dele tá escuro pra mim. Então o que eu vou fazer, ó? Ui, ele sai assim mesmo, ó, tá vendo? Essa é a cor média, tá? Eu vou mostrar pra vocês uma base que eu comprei, na verdade eu ganhei recentemente, que essa aqui eu comprei, encomendei, um tomzinho um pouquinho mais escuro pra eu ter que fazer essas misturinhas aqui. Que é uma base muito leve. E aí eu vou fazer assim, ó, um, dois pumps. Parece muita coisa, só que não é, porque essa parte aqui eu já excluí, eu coloquei demais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa esponjinha mini que vai lançar, fiz uma misturinha aqui, e aí, ó, vou bater. Vai ter que ser a mini, porque a grandona, a flat plane, não tá aqui, não sei porquê. Ó, olha como faz uma pele linda. Essa base já tem proteção solar, eu poderia usar só ela se eu quisesse também. Essa base tem uma durabilidade ótima. E esse BB Blur da La Roche-Posay, ele tem uma textura de primer, tipo o The Power Fessional da Benefit, sabe? Por isso que ele sai daquele jeito que vocês viram, o doinho, a cadinha, assim. Ó, sem blushinho de sobra, eu boto aqui. Voltou o sol. Tá vendo como faz uma segunda pele linda e natural? Agora eu vou usar um corretivo. Corretivo pra mim, gente, com dia, com noite, com piscina, sem piscina, eu sempre coloco de um jeito legal, ó. Uma camadinha fininha aqui, tá fina a camada mesmo. Só que tô espalhando bastante, vou ficar grande aqui. Isso aí eu vou pegar, ó, eu passei do lado dessa flete aqui, desse lado, flete. Agora eu vou usar desse outro. E ainda, pra ajudar na durabilidade, vou usar isso aqui da Smashbox, ó. Esse spray que é o Photo Finish. Tiro o excessinho assim, sempre. E, ó, dou batidinha. Essa esponja vai salvar a vida de vocês com os produtos que eu vou lançar em agosto. De linha Mariana Saad. Se você não segue o Instagram, sigam, porque os spoilers vão pra lá. Eu vou postar sempre conteúdo exclusivo, arroba a linha Mariana Saad. Agora, gente, o que eu vou fazer? Vou usar um protetor solar com base, por que não? Esse aqui da Adicos, ó, tá escrito aqui, ó. Filtro solar, tem FPS 50, pó compacto. Não tem pó mais claro hoje, nada dessas coisas. É pra facilitar a vida. E a bochechinha aqui, ó, vou deixar mais molhadinha. Porque nessa parte que tá toda molhadinha aqui, ó, eu vou usar o meu blush cremoso. Que vai lançar em breve. Dando batidinha aqui com o pincel. E aí já vai dando esse ar de saúde belo. Eu amo blush rosa. Então aqui, o que você pode fazer? Dosar. E não fazer o mesmo tanto que o meu. Não, mais uma vez, não precisa passar a mesma quantidade que a minha. Aqui. E aí eu faço aqui também a testinha. Não tem contorno, vocês viram? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o pincelzinho aqui. Essa paletinha ótima, esse contorninho. E vou fazer só aqui nessa parte. Que vai ficar aquele narizinho de boneca. Vou voltar com a esponjinha e vou esfumar. Aí o que a gente vai fazer? Vou pegar um pincelzinho fofucho. Que é o MS7. Que eu amo pra iluminador. E vou usar esse aqui, ó. Da Ruby Rose 4. Tá todo quebrado, bichinha. Ó, esse iluminador aqui que tem várias cores. Aí eu vou mais pro lado do rosa aqui. Que eu amo. Esse iluminador ele já deixa rosa mesmo. Olha, faz um... Ai, Maria, eu não gosto. Vou usar qualquer outro iluminador. Agora passa aqui. E passa aqui em cima. Prontinho aqui também. E vou vir nesse mais queimadinho hoje, laranjinha. Porque embaixo já tá rosa. Então eu posso vir no laranjinha em cima pra quebrar. Vou te falar. Uma maquiagem natural. Com efeito natural pra você ficar gata. Mas uns detalhes do passo a passo. Fácil. O mais importante é não ficar com tanto pó. Tá tudo molhado aqui. Aí, gente, eu vou usar um coisinho natural aqui, ó. Pra perguntar a minha sobrancelha. Uma máscara de cílios em color. E agora é a parte legal que a gente sente que fez alguma coisa. Vou pegar um pincelzinho bem tchutchuco. Esse aqui é da Smashbox. Um antigaço. Esse tomzinho aqui que seria pro contorno no rosto todo. Tira o excesso e passa assim, ó. Bem assim. Vai parecer uma sombrinha natural. Aí eu vou pegar a minha sombra citrine. Sim, citrine. Durante o dia eu vou pra piscina. Vou passar aqui no canto interno. Vocês vão ver como fica fresh. Pronto com tudo isso aqui que tá molhado. E olha como deixa de ficar festa. Porque não tá mais aglomerado o brilho. E fica uma coisa festa durante o dia. Você pode ir pro seu escritório assim. Vou pegar esse pincelzinho aqui, um que eu tenho, fofinho. Vou só sujar aqui embaixo. Vou curvar os meus cílios e aplicar a máscara. E vou aplicar essa máscara da Essence. Chama Lash Princess. Essa sombra dura o dia todo. Pra ficar mais leve, já ensinei isso algumas vezes. Eu vou aplicar só na parte de cima. Depois de ter aplicado o máscara, vocês viram que não foi muito. Olha como o brilho fica suave. É isso que eu falo. Se a pele tá com um glow, tem uma iluminação, tá bonita, tá leve. Não tem importância você fazer uma coisa que grita mais, sabe? Que seja mais pesadinha. Tipo, por exemplo, um glitter. Porque tudo é a forma como você aplica. Na verdade não é glitter. Tem que ser sombra líquida. E essa sombra, gente, é muito especial de lima e dançada. São quatro cores. Se vocês estão aqui e não sabem, tá? Tem a citrine, a safir. Bota aqui, produção, pra mim na tela. Citrine, safir. Outra que é perfeita também, que é a mais escura. A rubi, enfim. Tem várias. Contorno labial. Você pode só passar um down, tá? Isso aqui também é desenvolvimento, tá? Não dá pra falar, mas olha que lindo. E eu vou aproveitar. Claro que não sou boba nem nada. Vou pegar um Fix Plus. E foi, mulher! Uma maquiagem linda, chique, sofisticada, ó. Que não tem nada pesado. Quando você olha, a pele tá glow, tá bonita, mas tá corrigida as imperfeições. Vocês viram que eu usei tudo com proteção. Usei o protetor solar, usei a base que tem filtro solar. O BB Cream também tem filtro solar. Então a gente tá protegida a nível máximo. E o pó compacto também, que também dá proteção. Peguei o restinho do pincel, sujinho. Pode ser de blush, de contorno que você já tem aí. Ou um de sombra que você usou, marronzinho. Passa rapidão na pálpebra, pega citrine ou qualquer outra cor. Dá batidinha, máscara de cílios, contorneia a boca e gloss. Eu sei que isso aqui pode parecer uma cena pra muita gente, né? Muita coisa. Mas isso aqui você consegue fazer em 10 minutinhos, te juro por Deus. Eu vou pro sol, não tem contorno. Mesmo o nariz tá de uma forma muito suave, muito natural. O iluminador também naquela placa. E fica show! Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Desculpa aqui, tá? A luz, o jeitinho. Enfim, eu fui fazendo da forma mais orgânica e vida real possível. E eu espero muito que vocês gostem. Eu vou trazer mais maquiagens vida real, assim. Porque eu sei que no dia a dia são de coisas práticas que a gente precisa, né? Um beijo se você gostou desse vídeo, hein? Te ajudou qualquer coisinha. Desde conhecer um produto novo, até como realmente saber fazer alguma coisa. Deixa um like pra mim, que é super importante. Compartilha, manda pras suas amigas. Deixa todo mundo conhecer o canal. E se inscrevam aí, a gente tá quase batendo 2 milhões. Um beijo, obrigada, gente. Amo vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.